Tati Cadê o meu gato? Oi? Nunca mais você esteve aqui? Por que nunca mais você esteve aqui? O meu gato? O CD? Aham Ah, Tati, nunca mais procurei Vamos procurar, tem dois lá É original Foi até bom você me lembrar Porque eu nem lembrava mais Vou te dar lá Mas quando eu deixo na mão de chana A chana te entrega Ou se não, quando eu passo a ler Eu tenho o volume 7 ou o volume 3 Aquele, a calcinha preta Se eu não achar Eu tenho certeza O que tá mais fácil é o volume 13 Aquele ao vivo Que a gente tava cantando Volume 7, eu não sei Tem um Calypso lá também Quer o Calypso? Quero E é original Eu tinha um bocado, Tati É, né É que eu não uso mais CD Vou pegar um calcinha preta E o Calypso é você Tá bom Eu tinha também aquele magnífico Agora eu vou procurar Sabe o que é banda magnífico? Hum Aquela Me usa, me abusa Sabe o que é? Eu tenho CD também Eu vou lá ver Vai lá orar Amanhã você me dá Eu vou procurar o dinheiro Eu vou procurar o dinheiro Vai lá Viu? Ou se não, eu passo a ler Da sua casa e te chamo Tchau, meu amor Tchau